Fala, galerinha da Maestria e Treinamentos! Beleza? Estou dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções do Excel. Escrido o quadro da Maestria e Treinamentos aqui no YouTube, onde todo dia, constantemente durante o ano, faça chuva, faça sol, eu vou postar uma aula de uma função do Excel diferente aqui no YouTube. E a função de hoje, continuando aí as funções de tempo, é a função minuto. Então, olha só, ela é bem simples. Eu vou pegar um minuto de um tempo, de um horário. Então, se eu pegar um minuto desse horário aqui, ele me retorna 7. Por quê? Aqui está 0 horas, 7 minutos e 17 segundos. Certo? Eu vou arrastar aqui para baixo. Beleza? Temos, então, os valores dos minutos. E assim, vamos supor, então, que para um maratonista, um corredor, passar essa prova, até concurso público mesmo, né? Tem muita prova em que a pessoa tem que correr uma maratona em tanto tempo. Ele tem que correr até 8 minutos, por exemplo. Eu posso fazer aqui, ó, um conto C, em que eu vou contar. Nesse intervalo, acompanha pela barra de fórmula, tá? Que vai ser melhor você enxergar. Qual que vai ser o meu critério? Vai ser maior ou igual a 8? Entre aspas duplas, que eu coloquei um operador junto com o número. Se você ainda não sabe por que é assim, eu já fiz uma aulinha sobre conto C. Vai lá e dá uma olhadinha para você entender. Beleza? Dou um Enter. Ele me retorna, então, 7. Então, há 7 pessoas que estão maiores ou igual. Mas, no meu caso, eu queria menor, né? Eu coloquei o sinal errado. Pronto, 4. Então, é 8, 8, 7, 6, tá vendo? Posso vir até aqui, ó, formatação condicional, regras das células, é menor do que 8. Vou pegar aqui de verde. Aproveito também, pego aqui, ó. É igual a 8. Então, eu vou colocar igual a verde. Certo? Dá para ver que são 4, né? 4 corredores que passaram na prova. Quem não passou, eu posso fazer o seguinte. Igual a conto C, mas é o contrário, né? Esses caras aqui, conto e vírgula, eu quero maiores que 8. Certo? Então, essa foi a função minuto, galera. Espero que vocês tenham entendido. Bem simples. Dá aquele like para fortalecer aqui o canal. E eu te vejo no próximo episódio.